Estamos trabalhando em nome da gráfica KP, tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com o meu patrão Clayton, na rua Desembarrando a Braxedes, número 895 no Montese. O telefone de contato é o 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. E trabalhamos também em nome do Flango no Ponto, o melhor flango assalto da cidade, que fica localizado na Avenida Antônio Salles, número 720, no bairro de Onísio Torres. E entregamos também o domicílio. O telefone de contato é o 3231-3331. Ligue, faça o seu pedido. Fale com Marcelo ou Márcio. O nosso atendimento é de segunda a segunda. E trabalhamos também em nome do fisioterapeuta Dr. Humberto Júnior. Faça a sua fisioterapia no conforto do seu lar, com o melhor fisioterapeuta do Montese, o Dr. Humberto Júnior. O telefone de contato, para marcar a sua fisioterapia, você liga e fala diretamente com ele. Dr. Humberto Júnior no 988885555. 988885555. Esse número também é o seu zap zap. Onde tem o meu amigo? O goleirão, ele aqui. Estive com ele, viu? Fiz um trabalho lá com ele em fotografias. Pode gravar aí o gravote. Eu tenho na internet esse aqui. Você já viu aqui o estilo do jogador? Ah, é esse. É, volante de qualidade, rapaz. Estava de todo o que eu fiz aqui, ou chamou-se? Não, não. Porque aqui, na verdade, não está respeitando a formação. Ah, não está. Porque a gente tem uma sefotografia. Lelo, lateral, Mário César, que jogou aqui, zagueiro. Raul também jogou aqui, não foi? Raul é generoso. Generoso, era muito bonito. Quem vai ver com aquela peruca? Quem é? Aperuca ali. Esse aqui? Esse aqui é o volante mais qualificado. Esse aqui é Gabriel. Jogou aqui também. Jogou no Santa Cruz. Gabriel é o Diabo Louro. Conhecido com o Diabo Louro. Claudemir, Edilson é o atacante de lado. Oliveira é o lateral esquerdo. Eu lembro de tudo isso aqui. Até o esquema tático aqui. Na ordem? Na esquerda para a direita. Aqui é o seguinte. Gilmar é preparador físico. Dario, que jogou no esporte. Lelo, lateral direito. Mário César, zagueiro. Sérgio Monte, goleiro. Raul, zagueiro. Oliveira, lateral esquerdo. Agachado. E embaixo, Marcelo Chamus, que é o melhor volante do futebol da Paraíba nesse momento aqui. Kleber, que era um atacante de lado. Jogou comigo na base do Bahia. Gabriel, Claudemir e Edilson, o atacante. Claudemir era um meia que jogava um pouco mais adiantado. E esse aqui era o nosso golpeiro. Olha o veneno de atrás que o Sérgio Monte deixou para você. Lembra, por favor, para ele que ele vai ver esse vídeo aqui. Eu vou chamar o Sérgio Monte. Vou botar com ele sexta-feira. É... Aí, tá vendo? Eu já estava... Sabe quanto foi isso? 1991. 91. 91. É. Falei para ele, rapaz, eu jogo futebol, mas eu quero é mesmo ser treinador. Falei mesmo, falava para ele mesmo. E ficava brincando. Comigo você não vai jogar não, viu, Sérgio? Se quiser voltar com ele, deixa um abraço para ele aí. Um abraço para o meu amigo Sérgio Monte. Forte abraço. Saudades, apareça aí, meu amigo. Eu trago ele aqui no treinamento. Valeu. Sou. Obrigado. Pode chamar, tá? Pode.